Música Estamos na segunda década do século XXI. A pandemia do Covid-19 está desafiando os países e as suas comunidades científicas. O conhecimento avança ao mesmo tempo em que se precisa lutar contra a doença. Nas últimas décadas do século XX, o desafio era lidar com outra epidemia, a do HIV, vírus causador da AIDS. No bate-papo de hoje nós vamos falar sobre como se deu o avanço do conhecimento em relação ao HIV e à AIDS e o que se aprendeu com o enfrentamento da epidemia. Nossa convidada é Marcia Rashid, médica infectologista que desde 1984 presta assistência a pessoas com HIV. E vamos conversar com ela remotamente, obedecendo as restrições da epidemia do novo coronavírus. Então, Marcia, seja bem-vinda. Eu estou aqui com o seu livro, que também está aí na sua frente, Sentença de Vida. E para escrevê-lo, você precisou fazer uma grande viagem na própria memória, nos próprios sentimentos. E começou lá do início da epidemia de HIV e à AIDS, quando não se sabia muito sobre a doença. Ou não se sabia nada, até a gente pode dizer, num primeiro momento, né? É. Eu queria conversar justamente, conversando sobre isso com você. Como é que é você estar em ação como médica, tendo que lidar com uma epidemia ou com uma doença que se sabe muito pouco? Eu costumo dizer que foi casual, porque eu trabalhava na época, eu era recém-formada e trabalhava no hospital universitário. Então, Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. E os primeiros pacientes que surgiram no ambulatório, nenhum de nós sabia dessa possibilidade do paciente ter AIDS ou infecção pelo HIV. São duas coisas diferentes. Na verdade, o primeiro teste no Brasil foi em 85 e a gente já estava atendendo. A partir de 83, foi 83 que surgiu o primeiro paciente, 84, nós já fazíamos ambulatório, quer dizer, atendíamos pessoas com suspeita de AIDS. E não tinha como confirmar. Então, tudo era muito novo, tudo era difícil de saber se a gente estava correndo risco ou não. Quer dizer, eu vejo algumas semelhanças com o momento atual, porque gera uma insegurança na equipe de saúde. As pessoas tinham medo. Eu conto que tem até um dos textos que eu escrevi, que profissionais de saúde tinham medo de passar pelo corredor, onde o ambulatório funcionava. Então, essa dúvida, esse medo do desconhecido faz com que as pessoas tenham as reações mais diferentes. Quer dizer, alguns com enfrentamento, como nós estamos vendo hoje também, mas outros se reprimem e se escondem. Tem medo de se expor. Você fala... A mesma coisa que está sendo vista hoje. Mas você fala que também, ao longo, você foi aprendendo a dar novos significados para o medo, né? Entendendo que faz parte, que o novo, o inesperado, traz uma sensação de você temer aquilo que desconhece, né? Mas é preciso ressignificar esse medo para poder lutar contra epidemias como essas, né? Exato, que é o que a gente vê com frequência diante de várias doenças, aí não só as doenças virais ou bacterianas ou infecciosas, generalizando. Mas mesmo em uma situação que a pessoa tem um câncer, qualquer diagnóstico é muito ruim no primeiro momento. Ninguém lida bem com o diagnóstico, seja ele qual for. Mas a partir do momento que a pessoa consegue esse... Sei lá, é alguma coisa que a gente não sabe nem explicar, porque é uma força que vem de dentro da pessoa, que ela consegue modificar até o prognóstico, que é até um dos textos que eu escrevi, que eu acho que é o Sai Daí, que eu brinco que a vontade de viver muda até o prognóstico, né? Modifica até, afasta a morte. E é mais ou menos isso que a gente vê sempre. Qualquer pessoa que se fecha no medo, ela não consegue sair do lugar. O medo imobiliza. A partir do momento que ela consegue usar o medo como uma maneira de se proteger, ela consegue seguir adiante. E isso a gente vê até entre os animais. O medo é bem interessante quando a gente estuda os diferentes livros que falam sobre medo, que o medo tem esse papel. Ou ele faz você morrer mais rápido, ou ele faz você reagir e se proteger. E é o que acontece até mesmo entre os animais. Mas é bem interessante estudar a reação que se tem ou que se pode ter diante do medo, diante desse desconhecido. E um outro sentimento que você visita muito também em algumas páginas é a impotência. Porque em alguns casos você pode ajudar, digamos, mudando diagnósticos, transformando sentenças, mas em alguns outros casos é inevitável que o paciente venha a óbito. Como é que é lidar com isso, especialmente sendo um profissional de saúde que muitas vezes nem é treinado para a perda durante o estudo de medicina? Não somos mesmo. Eu acho que nenhum de nós tem essa capacitação. A gente não aprende a lidar com a morte, lidar com a perda. E eu era muito nova. Eu me formei muito cedo. Eu tinha 23 anos. E aí foi muito difícil perder, perder, perder. Quer dizer, eu descobri, e mais uma vez, repetindo o que eu acabei de falar, eu não sei de onde veio esse ensinamento e essa força que eu acabei tendo, que eu percebi que eu tinha um papel naquela história. Que eu tinha que, de alguma maneira, vivenciar essa morte estando presente. para que a pessoa, eu até me emociono quando eu falo, porque é muito verdadeiro isso em mim, que a pessoa morrendo, ela é muito solitária, porque ninguém vai ver, ninguém quer ver, ninguém quer perceber a degradação do ser humano. Então, muitos amigos que nem são os verdadeiros amigos se afastam. E a solidão na hora da morte é horrível, dói demais. Então, um dos contos, eu falo exatamente sobre isso, que eu não conseguia ir embora. Eu não conseguia levantar do sofá no hospital, no quarto do paciente, porque era uma sensação de, não só a morte como perda e eu como profissional, mas a solidão que aquela pessoa se encontrava diante da morte. Isso foi um ensinamento incrível na minha vida. A importância da gente ir, e isso a gente vê na prática, é só perceber, a importância dos momentos difíceis, você perceber quem fica ou quem vai embora, quem te dá as costas. E eu vi muito isso, porque a AIDS assustava, como agora o coronavírus, que sequer permite que a família fique perto. Então, quem morre, na maioria das vezes, já morre só. Só no sentido próprio da palavra, de solidão, da dor, da morte. É muito complexo, é um lixo difícil. É bem, que passa por vários aspectos da humanidade, né? E havia, ainda há, mas havia muito mais fortemente, talvez naquela época, por causa do desconhecimento no início da epidemia, ou até porque foi realmente difícil reverter preconceitos e estigmas, que acabavam ampliando essa solidão. Muitas vezes, até antes da pessoa chegar no momento de morrer, e há casos que você narra, as pessoas iam ficando solitárias nas próprias vidas. Exato, e isso acontece até hoje. Eu, recentemente, estava discutindo sobre isso. O que mudou? Às vezes, eu fico pensando, o preconceito diminuiu? Diminuiu. Quando a gente fala de AIDS hoje, todo mundo ou conhece alguém que morreu de AIDS, ou conhece alguém que é infectado pelo vírus, ou conhece alguém que passou por isso, a família perdeu alguém. Então, é muito comum ter uma noção do que acontece. Mas o preconceito em si, ele mudou muito pouco, porque, e eu até falei sobre isso recentemente, pela questão do termo grupo de risco, que é um termo médico, é um termo correto do ponto de vista médico, porém, ele acaba gerando no leigo a sensação de que eu não pertenço a esse grupo. Portanto, eu estaria imune, né? Isso, aí a pessoa se afasta, porque ela não está em risco, e aí ela discrimina quem está em risco. Nós começamos a ver isso, mesmo agora, com o coronavírus, que começaram a chamar o vírus de vírus chinês. Não pode, não pode ter esse tipo de termo criado para piorar a situação, que já é ruim, quer dizer, e nós vimos isso demais na AIDS, porque realmente acometia, e até hoje acomete pessoas em maior risco, porém, essas pessoas em maior risco, às vezes, elas já têm tantas fragilidades, como é o caso do idoso hoje, como grupo de risco de coronavírus, a pessoa já tem fragilidades prévias, e aquilo só piora, quer dizer, a sociedade, quando cria determinados conceitos ou preconceitos, que é o que a gente está falando, é exatamente uma maneira de discriminar, de afastar, quer dizer, qual é a vantagem de usar esse termo? Não tem, na prática não tem, esse termo é médico, ele tem que ser para nós, assim, uma pessoa que tem maior risco de ser hipertenso, uma pessoa que tem maior risco de ser diabético, quais são os grupos de risco para isso ou para aquilo? Mas quando a gente leva isso para a sociedade, infelizmente, é praticamente significado de discriminação, de pessoas que já estão em maior risco de determinadas infecções ou doenças. É, e esse é um dos aspectos que a gente poderia dizer que deveria ter já aprendido com a epidemia anterior, né? Exato. Como é que a gente pode, o que pode estar em jogo aí? São os meios de comunicação que talvez não estejam preparados, às vezes, para lidar com essas questões e acabam voltando a esses termos? Eu acho, Renato, isso é porque as pessoas de hoje que estão falando sobre o coronavírus, a maioria não viveu a epidemia de AIDS, como não viveu a epidemia de ebola ou da peste, são pessoas jovens, a sua maioria, e mesmo os profissionais, mesmo os jornalistas, mesmo alguns infectologistas que estão na mídia, às vezes eu olho, muitos eu conheço e são pessoas que já trabalharam na epidemia de AIDS, mas tem outros muito jovens que não tem como ter trabalhado na epidemia de AIDS pela própria idade. E aí eu fico imaginando que eles não sentiram tão de perto essa consequência dos termos utilizados de uma forma indevida, quer dizer, o termo pode ser correto. Vamos dar um outro exemplo. Quando a gente fala contaminação, o termo é correto, o termo técnico é correto. Mas nós ficamos muito tempo tentando tirar essa palavra porque os próprios pacientes sentiam assim, eu estou contaminado? Mas a gente vai fazer um breve intervalo, volta já já, vai falar que você também citou as VNGs, né? E o Brasil se transformou num exemplo de resposta à epidemia de HIV e AIDS, muito por causa da mobilização social. E isso é importante a gente falar. Não sai daí. A gente volta já. O Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o COVID-19 e a AIDS. Nossa convidada é Márcia Rachid, médica e infectologista, que desde 1984 presta assistência a pessoas com HIV. Márcia, eu vou ler aqui a epígrafe do seu livro, do Herbert Daniel, que diz o seguinte, Quando morrer, que a morte me seja leve, mas não me vou deixar matar pelos preconceitos. Estes matam em vida de morte civil a pior morte. Eu acho que ele ilustra um pouco o que a gente já veio falando no bloco anterior. E eu queria falar sobre uma coisa que você cita, que você tem até uma frase que é ótima, que é o raciocínio lógico é afetado pelo medo. Porque a gente foi vendo, a gente que é mais antigo e que acompanhou a epidemia lá nos princípios, que muitas vezes não bastava a pessoa ter informação. Como hoje a gente vê também, muita informação rolando e muitas pessoas às vezes negligenciando o que está acontecendo, se negando a ficar em casa quando podem ficar e tal. Como é que é isso? Como é que a gente pode entender essa sutileza que a razão às vezes não basta para você se proteger ou proteger o outro? É literalmente isso. E o que eu estava comentando antes, o medo, ele causa reações impressionantes. Quer dizer, às vezes para o lado bom, às vezes para o lado péssimo, e às vezes leva um tempo para a pessoa elaborar aquele medo e reagir, reagir no sentido positivo. E eu confesso que tem umas coisas que eu leio e que eu nem lembro de onde eu tirei, porque é literalmente isso, o raciocínio lógico é modificado. Agora, quando eu escrevi, eu até comentei isso na época que eu estava conversando com os editores, eu escrevi com muita emoção. O livro foi escrito de uma forma muito vivenciada e recordando e revivendo e sentindo dor em alguns momentos. Eu comentei com um amigo meu que eu me vi chorando várias vezes, porque não tem como, é impossível você passar por tudo que eu passei e não sofrer, porque tinha muito sofrimento envolvido. O que vem depois, que é ao longo desses anos todos de trabalho, que é muita gratificação, é por causa do aprendizado, é por causa justamente das pessoas importantes que eu tive oportunidade de conviver, algumas vivas, outras que eu perdi em prazo muito curto. E eu fui percebendo isso, que elas sentiam medo também, mas elas reagiam, independentemente do tempo que elas tinham ou teriam de vida. E isso foi visto também entre familiares, algumas mães que não saíam de perto do filho, que a gente nem tinha muita certeza que risco elas poderiam estar correndo naquele início da epidemia, lá nos anos 80, e elas estavam ali, do lado, limpando secreções, sem usar nenhum tipo de cuidado especial. Então, foi muito aprendizado. E isso a gente vê nas epidemias, e seja ela qual for, que tanto os familiares como profissionais, eles vencem o medo, e não é só pela informação, é pela vontade de mudança, pela vontade de transformação. Então, informar só não basta. Você tem que tentar informar usando alguma forma de sensibilização, de emoção, para aquela pessoa se envolver na situação. Ao longo da sua trajetória, que está colocada aqui no livro, a gente vê que você não hesitava em formar vínculo com seus pacientes, e que muitas vezes foi justamente esse vínculo que trouxe possibilidades de mudança de diagnóstico. E eu acho que isso é fundamental a gente entender, né? É disso que se trata quando a gente fala de vencer uma epidemia, é lembrar que todos somos humanos e estamos todos juntos nessa. Isso. Essa história tem muita relação com a maneira que o estudante de medicina é preparado. Eu escutei, eu como estudante naquela época, eu escutei várias vezes, vocês não podem se envolver, se vocês se envolvem, vocês perdem a capacidade de fazer um diagnóstico correto, então é nada disso. E eu falava o oposto, porque eu dava aula, na época, na universidade, para quinto período de medicina e sexto período de medicina, quer dizer, eles estavam chegando ao hospital, eles estavam começando o contato com o paciente. E eu sempre citava isso, eu dizia o oposto. Se você se envolver sabendo que você precisa manter a razão para fazer um diagnóstico correto, um tratamento na hora exata, porque tinha situações ali que se não fosse na hora exata a pessoa realmente morria muito rápido, não tem problema nenhum. E isso eu não conto no livro, mas eu vou falar para você, eu fui chamada a atenção uma vez, porque eu já professora com esses alunos muito jovens, que me enfermaria cheia de pessoas com AIDS, muito jovens, praticamente todos na época da minha idade, e eu fui chamada a atenção da seguinte maneira, tinha muita menina na turma, a turma predominava menina, aí a pessoa que me chamou a atenção disse o seguinte, as suas alunas choram muito. Que maravilha. E aí, elas realmente saíam às vezes da enfermaria chorando, e o corredor, era um corredor comprido, que elas ficavam andando pelo corredor chorando, e eu falei assim, qual o problema de elas chorarem? Não, porque estudantes de medicina não têm que estar chorando pelos corredores. E aí, eu fiz uma reunião com a turma, e realmente tinha um predomínio de meninas, e eu falei, olha, vocês podem continuar chorando, eu quero saber como vocês estão agindo frente à situação que gerou o choro. Aí, uma delas falou assim, não, é porque a gente entrou na enfermaria, o paciente fulano de tal estava tendo convulsão. Tudo bem, vamos lá. O que foi feito para tratar a convulsão? Porque aí vocês têm que primeiro resolver e depois chorar. E eu chorava incontáveis vezes naquele corredor. Então, você não perde a capacidade de fazer um diagnóstico correto e de tomar uma conduta terapêutica correta, porque você se envolve emocionalmente. Isso não existe, na minha cabeça isso não existe. Eu acho que é o contrário, porque eu conhecia bem as pessoas, me permitia saber qual era a próxima frase, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que dizer, o que eu tinha que passar de informação ou não. Isso eu faço até hoje no consultório, porque eu conheço cada um. A gente no bloco anterior, você citou as ONGs, né? E quem lembra de um período em que o Brasil foi uma referência mundial em termos de resposta à epidemia? Inclusive, quando o tratamento gratuito começou a ser distribuído pelo Sistema Único de Saúde, isso também foi divulgado e copiado por muitos outros países. Para aqueles que não sabem ou não lembram disso, como é que a gente pode rememorar essa história lembrando que condições o Brasil teve na época para que isso acontecesse, para que a nossa resposta fosse realmente exemplar. É, primeiro, que eu acho que tinha uma relação direta com isso que nós falamos anteriormente, da questão das pessoas em maior risco. E as ONGs, quer dizer, a primeira de todas que eu me lembre, eu acho até que eu citei na parte de marcos históricos, foi o GAPA de São Paulo, que foi 85, aí o 86, a ABIA, foi a primeira reunião da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, mas, assim, oficialmente é 87, mas a primeira reunião foi 86, e o Pela Vida foi 89. O que a gente percebia era exatamente essa necessidade de alguém falar pelo paciente. Isso foi acontecendo, porque como os pacientes tinham medo e não podiam mesmo, se hoje isso ainda é assim, imagina naquela época, as pessoas tinham medo de perder o trabalho, como vários que eu vi perderem. Então, a ONG surge para responder por essas pessoas. Eu me lembro perfeitamente do Eves Daniel, porque a sorologia dele era aberta, era pública, mas ele sempre dizia isso para a gente. Nós estamos aqui para fazer pelas pessoas o que elas não podem fazer. E aí, consequentemente, começou a haver vários tipos de posicionamentos, de pressão social, e eu me lembro também que as pessoas do Ministério também eram bastante envolvidas com a causa. E aí, surge... Eu acho que essa parte eu não citei, mas eu me lembro perfeitamente quando a doutora Laís Guerra de Macedo criou o programa que virou referência, porque foi ela que criou, mas, lamentavelmente, ela sofreu um acidente e ficou saindo de um congresso em Recife. o táxi que ela estava... sofreu uma batida e ela ficou com paralisia cerebral. Mas foi a pessoa que revolucionou, porque ela tinha uma relação muito próxima de todas as pessoas, das ONGs, e tinha essa vontade de resolver, ela tinha essa vontade de mudar uma história. E ela conseguiu, quando ela decidiu, claro que não foi ela sozinha, mas quando ela decidiu que comprar remédio e fornecer remédio gratuitamente não ia ser um gasto, ao contrário, ia reduzir o gasto porque as pessoas deixariam de adoecer e deixariam de internar e ocupar leite no hospital. E a gente já chegou no ponto de entender isso até como uma forma de prevenção, como a gente vê hoje, né? Porque as coisas vão evoluindo, eu acho que a gente está no início de uma epidemia com todo esse medo, essa insegurança do que vai acontecer, mas com o tempo as coisas vão entrando nos seus lugares, né? Eu acho que olhar para trás e ver o andar da epidemia de AIDS nos dá um pouco essa sensação de que se tudo for feito conforme deve ser feito, com o diálogo entre sociedade civil e governos, que é isso a AIDS nos ensina, a gente consegue dar respostas eficientes, né? Com certeza. E eu acho que agora, mais uma vez, a gente está vivenciando isso que ao olhar para trás, quer dizer, daqui a algum tempo, pode ser meses, pode ser anos, ao olhar para trás, nós vamos perceber o quanto, mais uma vez, um vírus vem para mostrar que ele é mais forte do que nós se nós não nos unirmos. Então, eu até brinquei com o pessoal da editora que eu falei, se o HIV mudou o mundo, o coronavírus veio para paralisar, para falar, agora vamos começar do zero, mais ou menos isso, quer dizer, essas mudanças que estão acontecendo agora, até da questão de a gente estar aqui gravando de uma maneira virtual, de ter eventos virtuais, de ter aula com o personal trainer virtual, uma série de coisas que a gente fica pensando e repensando se precisava antes, cada um de nós tem investido tanto em locais, em coisas na rua, que podem ser feitas dentro de casa, quer dizer, não tem como, mais uma vez, um vírus vai modificar e a atitude que a gente vai ter daqui para frente não tem como ser igual antes dessa pandemia. Perfeito, Márcia, obrigadice pela presença conosco no programa, mesmo distantes, estamos juntos, eu acho que isso também a gente está aprendendo agora. Obrigado e parabéns pelo livro. Muito obrigada pelo convite e mais uma vez um prazer em falar com você. Obrigado, Márcia. Obrigada. E o Bate-Papo na Saúde fica por aqui e a gente se vê num próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.